O que é isso que provoca? Pois é, meus amigos, estamos de volta com o último bloco do MTV Debate 2010. E então nós vamos fazer o seguinte, já que nós estamos nesse último bloco, nós estamos começando a nos despedir do nosso público. Eu vou chamar agora o Léo Madeira, para poder dar as suas últimas impressões lá no Mackenzie. Vai lá, Léo. Pois é, Lobão, eu queria só, não vou me alongar muito, queria só me despedir, agradecer o espaço, dizer que os alunos aqui já debandaram, afinal já são quase 11h30, mas dizer que toda terça-feira, em todos os programas, eu estarei numa universidade de São Paulo ou de algum lugar do Brasil, para colher, conversar com as pessoas, colher opiniões e perguntas para os nossos integrantes da mesa. Um grande abraço para todos e até terça que vem. Valeu, Léo, muito obrigado. Então é o seguinte, vou aproveitar esse ensejo e vou dar uma lida também no nosso mural aqui, quer ver? A Jaqueline Padilha falou que tentar controlar é uma bobagem, a internet está aí justamente para a liberdade e democratização da comunicação. O Maurício Júnior disse que tem que restringir a internet de quem não sabe usar. O Felipe Cabral de Barros disse que a internet só se tornou o que é hoje, pelo altíssimo grau de liberdade que teve durante sua expansão. Ana Clara, controlada, mas dependente, depende do caso. Então é isso, olha aqui, nós temos agora o nosso reta final do programa, e eu gostaria que cada um desse suas impressões de uma maneira bastante Twitter da parada, entendeu? Então, Sucinta, vamos lá. Quem quer conversar, por favor, Paulo? Não, em primeiro lugar, acho que a sociedade brasileira conquistou uma coisa muito positiva. Ela paralisou o projeto que vinha do Senado, que foi um projeto, ao meu ver, equivocado. E estabeleceu um outro mecanismo de consulta na sociedade, mecanismo esse coordenado pelo Ministério da Justiça, que é a construção do marco civil na internet. Um outro aspecto é, ainda há o que fazer, do ponto de vista de tipificação, há. Há um campo consensual que nós poderíamos encaminhar essa semana no campo consensual. O que nós não podemos fazer no Brasil é querer, e acho que não tem alguém aqui que queira, mas nós não podemos ter qualquer deslize que trave a internet. Trave do ponto de vista do que o Brasil possa construir uma boa legislação que vai garantir a todo cidadão a liberdade de navegação e a possibilidade de não deixar o interesse econômico, nem o interesse, às vezes, de uma sociedade que quer restringir a liberdade e entrar na internet. Só para completar, bem rápido agora, Lobão, pode ser bem rápido. Primeiro, só para completar, eu quero dizer o seguinte. Eu queria até dizer ao Léo, Léo, que a palavra liberar ou controlar, tem que ser o foco, a gente tem que mudar. Primeiro, é importante que a internet seja livre. Ninguém está debatendo isso. Aqui no Brasil não vai nunca ter sucesso e o Congresso não vai apoiar o que se discute na França de ter controle sobre o conteúdo. Isso é censura. Nós não permitimos a censura em nenhum tipo de TV, nada escrito. Nós não vamos permitir censura na internet. A internet tem que ser livre, ela tem que ser protegida, ela tem que ser segura. O que nós estamos discutindo é que forma nós vamos manter a liberdade, permitir isso com segurança da gente trabalhar. É isso que o Congresso está tentando construir e aqui eu acho que a gente avançou, principalmente nos horários de debate. Eu espero que a gente realmente apresente um projeto objetivo, muito curto, e que garanta a liberdade, permita essa democratização e assegure a segurança, que é o que nós estamos buscando. Perfeito. Agora, Sérgio Amadeu, por favor, mete bronca aí. A internet, ela é uma rede de comunicação distribuída, ela é mais que descentralizada, ela permite que as pessoas, ela aumenta o poder do internauta, nós estamos vendo coberturas que antes nós não víamos no mundo, e aí o que acontece? A internet, ela é uma obra aberta. Você pode criar conteúdos, mas pode criar novas tecnologias, você pode criar novos formatos. Jamais surgiria rede peer-to-peer se a gente tivesse que pedir autorização, voz sobre IP, nada. A gente cria tecnologia sem pedir autorização para ninguém. E aí eu queria terminar dizendo, só que tem gente que exagera os crimes, exagera, porque a internet é muito mais do bem do que do crime, porque o exagero, o exagero gera medo, e o medo é um péssimo legislador. Eu queria chamar a atenção de você que a internet, ela é muito, muito, muito mais algo para compartilhar, para aumentar o conhecimento, a cultura, do que um celeiro de criminosos. Mas tem gente que exagera. Para quê? Para poder fazer a linha do medo. O medo, insisto, não vai nos levar a lugar nenhum. Pois bem. Sobral, por favor. Bom, Lobão, não há liberdade sem segurança. Isso já é uma certeza. Ninguém é livre se está inseguro. E nós não podemos colocar na vítima a culpa para ter sido alvo de um crime. O culpado é o criminoso. E a nossa função da polícia é identificar o criminoso, responsabilizando, apresentando à justiça para um julgamento justo, dando segurança às pessoas. E nós cumprimos o que a sociedade, através do parlamento, do presidente, decide. O que ficar decidido, nós cumprimos a lei. Na verdade, vocês executam apenas o que foi decidido antes, na verdade. Sim, nós recutamos a lei. O que a sociedade, através do seu parlamento, os deputados, os senadores do presidente da república, decide. Então, a polícia não decide o que fazer. Ela só cumpre a ordem. Ela só cumpre a ordem. Uma vez definido, nós atuaremos. Perfeito, Sobral. Dani Roja, por favor. Hoje, o Brasil é um dos países que tem o maior número de internautas no mundo. E o principal problema, em relação a tudo isso que vem acontecendo, a internet, é cultural. O problema é cultural. E nós já estamos mudando essa questão cultural. Ou seja, nós estávamos até comentando isso antes. Meus filhos, eles têm aula de informática na escolinha desde os dois anos de idade. Na verdade, antes da coisa, pelo que você está falando, é uma questão que vem antes, da educação. Desde você botar lixo na rua. Exatamente. Desde você não pagar jabá. É problema cultural. É problema cultural. Então, assim, não é nem problema de ter ou não uma lei. O futuro está dentro do meu universo. Hoje, nós já estamos educando nossos filhos para não pegar a senha do amiguinho, do programa de mensagens instantâneas, etc. Então, as escolas já estão trabalhando essa questão cultural. E nós, como profissionalidade de segurança da informação, além de estarmos participando de eventos, eu e a Camila sempre estamos participando de eventos em relação ao assunto, também tem as cartilhas de segurança para as crianças, para os adolescentes. Que são, basicamente, esses adolescentes que estão, às vezes, disseminando vírus, que estão roubando, invadindo blogs, etc. Falou, Denis. Desculpe, porque nós estamos no laço do programa. Camila, por favor. Bom, para concluir, é importante lembrar que, ainda que a gente não tenha leis específicas para esse assunto, a legislação que a gente tem aqui no mundo real já se aplica à internet. E hoje, o Poder Judiciário já proferiu mais de 20 mil decisões relacionadas à tecnologia. Então, é muito importante saber que o Brasil está caminhando. O Poder Judiciário está proferindo decisões, ainda que não há legislação específica, está usando as leis que a gente já tem para punir esses crimes que acontecem. E, felizmente, a gente está seguindo o caminho da jurisprudência mundial. Então, são decisões bem acertadas. Então, está ótimo. Eu estou muito satisfeito. Tomara que vocês estejam satisfeitos aí em casa. E continuem pensando, porque nós vamos terminar o programa. E essa coisa, né? Não botem coisa na rua, lu, lixo. E a coisa está totalmente interligada, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite.